O mundo está dividido O alvo eles quer ser o melhor Não sei porquê fazem isso Afinal, somos todos iguais Já começou no paraíso Com os nossos primeiros pais Ver o que o amor faz Vamos viver em paz Vamos ser humanos Não importa a raça ou a cor Vamos espalhar o amor Para além de um dociano Há reis e presidentes Primeiro ministro e rainhas Acham que são diferentes Tem mágoas Não importa a raça ou a cor Vamos ser mais unidos Para além de um dociano Ver o que o amor faz Vamos viver em paz Para além dos oceanos Isto é para todos, para todos os imigrantes Todos aqueles que deixaram o seu país Esses que foram para terras distantes Esses que fizeram igual como eu fiz Ainda se lembram daquele último dia Que serão adeus à casa onde moravam E aos vizinhos e à sua freguesia Deixaram atrás aqueles que os amavam Agora vamos voltar Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa Com o tempo que nos resta E celebrar juntinho E aqueles amigos Aqueles que não voltaram Não se perde a fé de visitar E aqueles que no coração levaram Vem das lembranças Do seu belo lugar Isto é a história De todo imigrante Aquela saudade Que fica a ferver Mas volta à casa E naquele instante Começa logo O coração a encher Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa O tempo que nos resta E celebrar juntinho Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa Vamos fazer uma festa O tempo que nos resta E celebrar juntinho Vamos fazer uma festa Vamos fazer uma festa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.